Salve, salve rapaziada, Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal da Love Funk, o som é dele, MC Menor da VU, Vida Sofrida, produção musical do DJ Toto. Eu já gravei a reação aí de três vídeos antes de chegar nesse clipe do MC Menor da VU. Eu gravei a reação do dia que o Toguro foi na casa dele, né, depois o Toguro levando ele lá no estúdio da Love Funk, depois ele lá passando a voz, gravando lá com o DJ Toto, com o Barone, enfim, eu gravei já três vídeos não, foi dois vídeos antes desse, até chegar aqui, né, no som, produzido, gravado, prontinho, o clipe também pronto do MC Menor da VU. Eu estou curioso pra ver porque eu venho acompanhando essa trajetória aí em alguns vídeos, né. Vamos lá, fone no ouvido, play. Estúdios? Estúdios Love Funk, Menor da VU. 5 da matina, fatia do progresso pra minha família. Vou conquistar o que eu quero, sem revejar ninguém no dia a dia. Tudo vai ser sem mistério, vou concluir minha carreira artística. Estúdios me ajudaram, nunca vou sair da minha periferia. Dometo pra minha rainha, vou double conflito e uma gominha ali. Não vou pra essa louca vida, vou ser inspiração, moleque da vida. Chega na Love Funk, eu sei contratado pela Godzir. Eu sei contratado pela Godzir. Hoje em dia a minha vida mudou, eu saí da carreira sofrida. Tô vivendo com a família, quero paz e muita alegria. Hoje em dia a minha vida mudou, eu saí da carreira sofrida. Ali é a porta da casa dele mesmo, né, mano? Quero paz e muita alegria. Legal, mano. Ali é a comunidade dele, a casa dele, ali é a avó dele com a Bíblia. Bora, DJ Toto. Monstro no violino. Tô buru lá. Isso vai ser sem mistério, vou concluir minha carreira artística. Por isso, pra Deus me ajudar, nunca vou sair da minha periferia. Dometo pra minha rainha, vou double conflito e uma gominha ali. Não vou pra essa louca vida, vou ser inspiração, moleque da vida. Chega na Love Funk, eu sei contratado pela Godzir. Vou ser contratado pela Godzir. Hoje em dia a minha vida mudou, eu saí da carreira sofrida. Tô vivendo com a família, quero paz e muita alegria. Hoje em dia a minha vida mudou, eu saí da carreira sofrida. Tô vivendo com a minha família, quero paz e muita alegria. Vou concluir minha carreira artística. Esses violinos que o DJ Toto coloca nos beats fica muito monstro, mano. Aquela melodia gostosa na música, né, mano? Então tá aí, MC menor da VU, Vida Sofrida. Tá postado aqui no canal da Love Funk e a produção musical é dele, DJ Toto. DJ Toto monstro nos beats e monstro no violino ali, né, mano? Grande música aí o DJ Toto. Então tá aí, né, mano? MC menor da VU, Vida Sofrida, né, mano? Foi muito legal eu assistir os outros vídeos do menor da VU com o Toguro, que eu peguei as referências todas aqui do clipe, né? Por exemplo, o clipe foi gravado ali na quebrada dele, mano. Na frente da casa dele mesmo ali, que eu vi nos vídeos anteriores, né? Aquela senhora que está sentada ali na porta da casa é a avó dele, né? Ele mora com os avós, né? E eu gostei da letra dele, né? Ele fala ali, né, eu acordei às 5 da matina e fui atrás do progresso pra minha família. Acordei às 5 da matina, mano, acordei cedo, tô na correria, aquilo que eu sempre falo, mano. Se você ficar aí na sua casa esperando alguém bater na sua porta pra te ajudar, mano, vai ser muito difícil isso acontecer. Pode ser que aconteça, mas não vai você acordar cedo, às 5 da matina, ou se movimentar, ou correr atrás. Se não, mano, se você não correr atrás, é difícil de você chegar no progresso. Foi o que o menor da VU deixou aqui pra nós, o que ele mostrou pra nós, né? Acordei 5 da matina e fui atrás do progresso pra minha família. Ele não ficou lá parado esperando o progresso chegar nele, ele correu atrás. E logo depois ele ainda completa, eu vou conquistar o meu progresso sem invejar ninguém no dia a dia, né? Então ele tinha convicção, mano, que ele tava correndo atrás do progresso, que ele ia chegar nesse progresso, como ele chegou aqui agora, né? Ou está chegando no início do progresso dele, mas depois ele fala sem invejar ninguém. Isso mesmo, você não precisa de invejar ninguém. Faz a tua correria. Esquece a vida dos outros, esquece a vida dos outros. Faça seu progresso, faça a sua correria sem invejar, né? Porque às vezes você fala, pô, aquele cara lá, mano, eu canto muito mais que ele e ele faz sucesso. Eu sou muito melhor que ele e ele faz mais sucesso. Eu sou melhor nisso, mas ele ganha mais dinheiro. Mano, você ficar com esse pensamento, mano, você vai estar atraindo coisas negativas pro seu lado. Então, mano, sem invejar ninguém, como diz o menor da VU, corra atrás do seu progresso. E eu também gostei quando o menor da VU disse, né? Vou dar uma casa nova, vou dar um conforto pra minha rainha. Legal, mano, gostei disso, né? O sonho dele é dar um conforto pra rainha dele, né? E nós vimos que ele também disse isso nos vídeos anteriores dele, na trajetória, antes dele chegar no clipe. Também gostei que ele disse, não vou entrar nessa louca vida, né? Não vou entrar nessa louca vida. Eu quero ser exemplo para os menores lá da Vila. Se eu não me engano, ele fala isso, né? Eu quero ser o exemplo, eu vou ser o exemplo, né? É mais ou menos isso pros menores da Vila, né? Ele que é da Vila União. Então, ele tá falando que ele quer ser o exemplo, né? Ele quer ser referência, uma referência positiva para a molecada da quebrada dele. Mano, eu acho isso muito legal, porque o menor da VU tá começando a carreira dele artística. Ele tá começando agora no funk. Mas ele já tem essa consciência que ele é referência para os moleques da comunidade dele, mano. E, mano, eu acho isso muito legal nos MCs. Porque eu já falei isso aqui várias vezes. Pros MCs do rap, pros MCs da cena do funk também, né, mano? Cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês postam. Cuidado com algum tipo de apologia que você acaba fazendo, porque você é referência para muita gente. Os MCs são referência para muitas crianças da sua comunidade. Então, os MCs têm que ter muito cuidado com a sua postura, né, mano? Porque tem muito moleque aí que fica de olho em você e te segue, mano. Te segue nas redes sociais, te segue no Instagram e segue muitas vezes até nas atitudes, né? Eu lembrei de uma frase do Sombra, né? O Sombra, que é um grande MC da cena do rap, que era do grupo SNJ, que ele fala que, na verdade, o rap tem que saber interpretar por causa dos moleques. E eu digo a mesma coisa, o funk. O funk também tem que saber interpretar por causa dos moleques, por causa da molecada que acompanha. Beleza? Então tá aí, mano, que Deus abençoe o MC menor da VU, que Deus abençoe toda a família dele. Eu vi ali no vídeo que Deus abençoe a avó dele, o vô dele, né? Toda a molecada, toda a rapaziada que estava com ele lá na rua dele. Que Deus abençoe toda a quebrada dele, que é a Vila União, beleza? E que Deus também abençoe o DJ Toto e todos da Love Funk. Se inscreva no canal, compartilha, dá o like e me siga nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis!